Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react, hoje é um react duplo, tudo do mesmo anime, não conheço nada desse anime, mas o Shine e o Cronin aqui combinaram de fazer músicas novamente, junto, os dois, da mesma obra. Não sei não hein, mas antes de começar, primeira inscrição no canal de rap, vai lá e confere, dá aquela força, aquela moral conferindo e se inscrevendo lá, tá bom? Primeira inscrição no canal de rap. Vamos aqui começar pelo canal do Shine, Cavaleiro Rei Arthur Boile, Fire Force e o outro é Shinra, eu nunca assisti o Fire Force, mas vamos lá, começa aqui pelo Cavaleiro Rei Arthur. Portador da Excalibur, uma criança da terceira geração, o meu nome é Arthur e vim pra tropa da oitava divisão. Ei, ainda lembro o que você me ensinou, carregando os sentimentos e me vendo em história, ao se imaginar, pra me fortificar, só os olhos fechar. Vai descansar qualquer inferno ao restante, pois eu sei que eu sou o Cavaleiro Rei. A memória fortalece o Rei, me guio pra combater o mar, reflete meus olhos pra não ver a dor do mundo real. Que não me volte em força, Excalibur te empunharei, sem convencer que dorei, pois eu sou o Cavaleiro Rei. Rei Shira, sei que demônio te persegue, isso dói, que tentam destruir tudo que se constrói, então me fala se é demônio ou herói, ou herói. Ai, enquanto estiver aqui, minha espada irá brilhar. Você não verá olhos de desespero, minha força alimentada pela imaginação. Juntos libertados Excalibur, o brilho do guerreiro, a parte perfura a pele dura de um dragão, pela minha família tenho determinação. Me esperem na terra, pois seu filho irá lutar, Cavaleiro Celestial que todos vai salvar. Até onde uma não pode ir, eu não sei, mas sei que eu posso ir mais longe. Memórias fortalecem, nem que eu pra combater o mar. Refecho meus olhos pra não ver a dor do mundo real. Que não me volte em força, Excalibur te empunharei, sem convencer que dorei. Pois sou Cavaleiro Rei, por todas as promessas que fiz, não permito me arrepender. Até na morte eu pude sorrir, sabendo que todos eu pude defender. Minhas missões eu cumpri, me tornei um cavaleiro rei. Achei o herói, tornei um herói, agora é sua vez. Ele morre? Como assim? Cara, você não tem muito o que dizer porque... Eu não conheço a obra, né? Eu não conheço nada sobre isso aqui. Só sei que parece que o protagonista é esse tal de Sheer aqui, do próximo reality que eu vou fazer aqui, né? Mas cara, é... Os sons, as músicas do... Do Shine, me remetem muito, me lembram muito... NX0, tá ligado? E... Restart. CPM22 um pouquinho também. Esses três estilos, mas NX0 e Restart, são os que me fazem mais lembrar, pô. O estilo de rock que ele canta é muito, muito parecido, tá ligado? Muito, muito foda, é muito nostálgico isso, tá ligado? Fora que ele tem um melódico muito lindo, Shine, viu? Na moral. Então, pô, eu não tenho muito o que dizer, mas eu quero parabenizar muito quem fez a edição, tá ligado? Composições, ó. Visual, composições visuais. É, viu? Alô, Nitro e Zenit. Parabéns que ficou muito lindo, tá bom? Muito lindo mesmo. Parabenizar demais. E a letra foi feita por... O Shine, instrumental também. Muito, muito bom. Vem ser utilizado muito, né? Esse... Produto Tio XLA aí. Cara, muito bom. Parabenizar o Shine por... Trazer essa nostalgia desses rock passados, tá ligado? Pelo menos... Essa é a minha opinião. Então, agora vamos aqui para o canal do... Do Cron, né? Shira... Kuzakabe. Eu sou um herói. Música Dentro da minha casa Com chamas em volta Minha mãe queimada Minha família morta Mas eu não fiz isso Tinha outra pessoa lá Eu não sou um demônio Eu sou quem a chama não vai queimar Um herói vou me tornar Da terceira geração As chamas não me queimam mais Descobrirei a verdade Por trás desses infernais Como bombeiro devo seguir Usando toda a força da ignição O poder que carrego junto a mim Usado pra encontrar o meu irmão Provarei que eu sou um demônio Enquanto minha história se constrói Provarei para todos vocês Que eu sou um herói Em busca de descobrir a verdade Sobre o que aconteceu no passado Desenvolvo todas minhas habilidades Como bombeiro treinado Eu sei que você tava lá Mesmo que cê diga que não Eu vou descobrir a verdade Na oitava de missão Do que você tá falando Meu irmão tá vivo depois de todos esses anos Eu devo encontrar Show eu vou te salvar E para a sua força é forte Mas eu nunca serei derrotado por alguém como você Se não tem herói nesse mundo O primeiro é que não é você Consigo perceber tudo o que você fez E ando envelhecido ao seu lado Prometo que eu vou salvar todos vocês Depois de me ar eu vou derrotar E ando envelhecido ao seu herói Então nada tem mais Minha salva se destrói Vou por retornar LATUM Eu sou quem a chama Não vai queimar Um herói vou me tornar Da terceira geração As chalas não me queimam mais Descobrirei a verdade Por trás desses infernais Como bombeiro devo seguir Usando toda a força da ignição O poder carregado junto a mim Usado pra encontrar o meu irmão Provarei que não sou um demônio Enquanto minha história se constrói Provarei para todos vocês Que eu sou um herói Meu passado me persegue Não podia cumprir aquela minha antiga promessa As pegadas dos demônios que me seguem O Joker me avisou Que meu irmão lutava por eles Então vou tirá-lo dessa Eu descobrirei Sou o evangelista Eu conseguirei Arrisco minha vida Cada promessa já feita um dia Garanto não será em vão A chama mais pura que tenho É a chama que tenho no meu coração O elo que tenho contigo Me mostra o caminho pra te encontrar A minha promessa não se quebrará Eu vou salvar meu irmão Eu vou muito mais além Que ela é no minha combustão A ouvido como ninguém Somos irmãos tudo que eles disseram Não vi não importa Vindo além do que o povo suporta Eles mentiram sua vida toda Essa aqui é sua memória Eu sou quem a chama não vai queimar Eu sou quem a chama não vai queimar Um herói vou me tornar Da terceira geração as chamas não me queimam mais Descobrirei a verdade Por trás desses infernais Como bombeiro devo seguir Usando o touro na força da ignição O poder que carrego junto a mim Usado pra encontrar o meu irmão Provarei que não sou um demônio Que enquanto minha história se encontrói Provarei para todos vocês Que eu sou um herói Caraca Ele é tipo um... Um Asta, um Midori Que quer ser um herói Outro que quer ser rei mago Tá ligado? Tipo protagonista Shonen, tá ligado? A única coisa que eu sei desse anime aqui, né? Que ele foi muito criticado Por ter muita parada de 8, tá ligado? Então, acho que muitas pessoas droparam Por causa disso Pelo menos foi o rumor isso que eu vi Não sei, né? Porque parecem os meninos lá Tudo adequatados assim Não sei, não sei Não acompanho o anime, então Nem me informei muito Mas eu vi que teve muita crítica Eu acho E cara, parabenizar aqui o Krono Que cara, na moral O cara canta demais esse Krono, viu? Incrível Aquela música que ele lançou Do Berserk E... E outro lá que ele fez Parceria com o Shino O... Do... Do... Do Soul 8 Cara... Simplesmente... É surreal Que extensão vocal que ele tem, viu? E essa parada de rock Assim combina muito bem Ele tem um drive muito bom O drive da voz dele Ele alcança umas notas muito altas, né? Parabenizar por isso É... A música ficou incrível Apesar de eu... Saber nada do anime, tá ligado? Mas muito foda Parabenizar todos Parabenizar quem editou também E parabenizar que fez o beat, viu? O beat foi feito por três... Duas pessoas, né? Duas pessoas, você vê E tá muito massa a parada da... Da... Da guitarra, pô A guitarra tá simplesmente incrível dessa música Na moral... Que guitarra insana Já ali no finalzinho tem uma parada na bateria Que ele faz... Tipo... Tipo... Tipo assim... Dá uma... Variação... Na bateria Isso deixou um clima muito... Muito massa... Na música, tá ligado? Então galera É isso aí Não se esquece... Primeira inscrição É meu canal de rap Vai lá, confere Dá aquela força, aquela moral conferindo E se inscrevendo lá, tá bom? Primeira inscrição E até o próximo react